Olá, velarinhas, tudo bem com vocês? Estão se cuidando direitinho? Usando máscara, lavando bem as mãozinhas, usando álcool em gel e bebendo bastante água? Precisarão de suco. Eu sou a professora Isabelle. Eu sou a professora Pamela. E hoje daremos início a nossa terceira aula de balé de forma virtual. Prepare os sapatinhos e vamos começar! Tchau, tchau! 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 Tchau, 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 t Transcrição e Legendas Pedro Negri